Olá família Alfa quero cumprimentar a todos com a gloriosíssima paz do Senhor seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa já dá aquela focinha como de sempre deixando o seu like e se você crê na volta de Jesus se inscreva-se no canal pois esse canal proclama a volta de Cristo o Macron e os seus planos contra a nação brasileira a favor da internacionalização da Amazônia e agora quer acabar com a economia agrícola do Brasil vamos conferir esta notícia o ousado plano de Macron para acabar com a dependência da soja do Brasil com pacote de 100 milhões de euros anos país vai aumentar o cultivo de leguminosas em 40 por cento em apenas três anos para driblar desmatamento importado bem pessoal tem duas observação nisso aí ele quer aumentar 40% em 40 por cento da leguminosas no país dele e a outra observação é que ele quer driblar o desmatamento importado bem queridos o Macron ele é contra o Mercosul por causa do desmatamento da da Floresta Amazônica da Floresta Amazônica para cultivo de agricultura para o povo plantar soja milho e etc e ele é contra isso já se opôs várias vezes ao Bolsonaro e ele a favor que se internacionalize a a Amazônia por causa disso para que ninguém mais desmate a Amazônia agora sendo que ele é um hipócrita porque a França é um dos principais países que importa os produtos brasileiros principalmente a soja produto do mercado agrícola cerca de 85 por cento da soja francesa é brasileira e em setembro a França se opôs veementemente ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul devido ao desmatamento na região Amazônica além disso o país se comprometeu em 2018 a zerar sua participação no desmatamento ligado a importação de produtos agrícolas não sustentáveis até 2030 o governo de Macron pessoal depende da conciliação entre meio ambiente e economia deduzindo aqui pessoal duas ações de Macron para prejudicar o Brasil primeiro ele é a favor de internacionalizar a Amazônia ele quer tirar a Floresta Amazônica das mãos do Brasil e a segunda ação que ele tem contra o Brasil é essa de se tornar independente da soja ele está investindo no seu país para ficar independente do Brasil na questão agrícola isso significa que o Brasil vai deixar de exportar para a França 85 por cento da sua soja isso é muito sério isso vai causar aí uma grande crise no mundo agrícola brasileiro Bolsonaro no programa do Danilo Gentili declarou que até 2022 o Brasil Brasil quebra o Brasil já estava quebrado por causa do PT com a maior corrupção política do mundo o Brasil está sendo quebrado por causa dos auxílios emergenciais por causa dessa pandemia e o Brasil quebrará daqui para diante porque assim quer a nova ordem mundial e o Macron vai ficar independente para causar justamente isso a crise na economia brasileira é queridos Jesus foi embora para o céu mas ele vai voltar com grande poder e grande glória e as tribos da terra se lamentarão queridos as coisas estão estão piorando haha mas Jesus está voltando e ele restaurará todas as coisas bem queridos se você gostou do vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal ativa as notificações para receber todas as publicações e que Deus vos abençoe as pessoas estão indo a viajrindo e aí e aí e aí e aí e aí